Olá! A mentalidade de crescimento é essencial para a aprendizagem contínua e evolução de qualquer pessoa, tal como já vimos nos vídeos anteriores. No entanto, a mentalidade de curiosidade é o que mantém a motivação para se aprender sempre mais. Tem esta mentalidade bem desenvolvida? Vamos dar-lhe 3 formas de como manter esta mentalidade de curiosidade. A mentalidade de curiosidade é o motor da aprendizagem intencional. Tal como a mentalidade de crescimento, a mentalidade de curiosidade também pode ser cultivada, mesmo em quem não se considera naturalmente curioso. Estudos dizem que a curiosidade importa por 3 razões principais. Primeira, a inspiração está fortemente correlacionada com o desejo intrínseco de aprender e a curiosidade gera inspiração, ou seja, aprende-se cada vez mais porque se é curioso. Segundo, a curiosidade marca o início de um ciclo que alimenta a sua capacidade como aprendiz, ou seja, a curiosidade aumenta a sua capacidade de aprender. Terceiro, os estudos indicam que a curiosidade não diminui com a idade, por isso ela tem um papel ativo em qualquer momento da sua carreira, embora os seus métodos de aprendizagem mudem ao longo do tempo, a curiosidade manterá viva a motivação. Mas afinal, o que pode fazer para desenvolver esta mentalidade? Existem algumas práticas capazes de fortalecer o seu músculo de curiosidade. Primeira, enfrente os seus medos. O medo é uma grande barreira à curiosidade. Quantas vezes já deixou de perguntar algo ou explorar uma nova temática por ter receios? Sempre que sentir que está a ficar preso por medos, dê um pequeno passo e faça uma primeira pergunta, ou explora uma pequena parte do tema. Dê um pequeno passo, mas comece, avance. Segundo, procure novas experiências e ideias, novos ambientes, novas pessoas ou novos temas de conversas com as pessoas de sempre. Há sempre formas de inovar e de aprender com os outros. Desmanter a curiosidade também passa por receber o input de cada pessoa ou o ambiente que nos rodeia. Terceiro, concentre-se no que o apaixona. Descubra hobbies e atividades que gosta. Isto vai contribuir para a sua inspiração, motivação e crescente curiosidade. Explore novas opções e inclua-as na sua vida com regularidade. O melhor conselho de todos é... Comece, pequenos passos de cada vez, pequenos hábitos de cada vez podem ter um grande impacto. Se gostou deste vídeo, partilhe-o com os seus colegas e amigos e inspire-os a investir na sua mentalidade de curiosidade. Até ao próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho